Oi gente, você lembra da série Power Rangers, sucesso nos anos 90 na TV Globo? Depois da prisada, no show da Xuxa, no clube da Angélica, no TV Globinho, foi um sucesso durante muito tempo. Depois a série foi atualizada diversas vezes, mas a primeira versão dos anos 90 foi com certeza a mais amada pelos fãs. Hoje, tanto tempo depois, um ator da série, John Julian Jacobson Jr., de 42 anos, voltou à cena no mundo inteiro. Ele foi condenado por duplo assassinato na Califórnia e a notícia rodou o mundo. Skyler foi, por diversas vezes, ator em séries americanas e chegou a ter um certo sucesso. Skyler viu sua carreira definhada no início dos anos 2000 e aí, sem papéis no cinema, sem papéis na TV, ele entrou para o mundo do crime e, ao lado da mulher, Jennifer Hansen, fez pequenos assaltos. Até que, em 2004, conheceu um casal, o casal Hanks. Eles tinham um iate à venda e aí Skyler se aproximou do casal. Durante o encontro, marcado com o casal Thomas Hanks e Jack Hanks, Skyler, sua esposa e mais três comparsas, acabaram assaltando o iate e jogando o corpo do casal no mar. Muito tempo passou, Skyler acabou preso e confessando o crime. Recentemente, Skyler foi condenado à morte por injeção letal. Mas, com mudanças na lei, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ele deve passar o resto da vida no corredor da morte. Já sua esposa, Jennifer, foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade alguma para o resto da vida de uma liberdade condicional. E aí, será que o mundo do crime vale a pena? Pois é, eles acabaram perdendo a vida e idos, talvez, de uma geração, 1990, tenha ficado um pouco triste com essa notícia. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, no canal social. Tchau, tchau! Tchau!